Mas dois compadres, dois compadres foram pescar, os compadres foram pescar, o Genésio e o Deuclésio foram pescar. Aí o... chegou lá, vamos lá então, xê, vamos, vamos, bom que a gente conseguiu pescar esse tempinho, né? Fazia tempo que a gente não pescava junto. Não, pois é, faz tempo que a gente não pesca. Quem tu tem nessa sacola aí, xê? Aí o Deuclésio, não, tem uma pinga, né, compadre? Tem uma pinguinha aqui, xê. Ué, mas a gente comidou que a gente não é mais bebê. Não, não, é que a gente se formou dídeo por uma cobra, aí tu bebe a pinga que corta o veneno dela, né? Daí por isso que eu trouxe a pinga, só por essa questão de proteção, né, xê. Ah, tá, legal. Tá aí naquela outra sacola ali, o que que é? É a cobra? Vai que não tem a cobra, né, xê? Aí o Clair tu botou assim, ó, que o compadre chega na consulta do médico e... Aí o médico pergunta, o que que o senhor tem? Compadre dos mais, dos mais grossos, assim. Ué, xê, eu tenho uma... uma mulher, uma vaca e uma galinha. Não, 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 é isso. O que que o senhor está sentindo? Ah, tá, entendi. Eu tô sentindo vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha. Ah, é comer a galinha, amor. Aí o gurizote chega na igreja e chega, padre, me perdoa, padre, eu pequei, pequei. Minha namorada sozinha, eu sozinho, em casa, e a casa sozinha. Já viu, né, padre? Aí, creu, creu, rolou. Aí depois a minha prima, no caso, sozinha, e eu sozinho, em casa sozinha, e aconteceu creu de novo, padre. Creu, né? Ah, eu sou insaciável. Aí, como se não bastasse, mais tarde, a minha vizinha, a minha vizinha sozinha, eu sozinho, a casa sozinha, e creu de novo, padre. Aí o padre levanta e sai daqui, assim, onde é que tu vai, padre? O que que é? Padre, volta aqui, tá louco, xê? Eu sozinho, tu sozinho, a igreja sozinha, vai te catar. Aí a mulher zangada, ele é uma mulher zangada, pita a vida, com o seu marido, liga pra ele. O ordinário, pilentra, vagabundo, safado, onde é que tu te enfiou, desgraça? Aí o marido no telefone. Ô, amor, olha só, desculpa, desculpa eu não te ligar antes, tá? Desculpa eu não te ligar antes, de boa, tu é triparceira, e eu devia ter te ligado. Mas onde é que tu tá, o irresponsável? Tá, agora, seguinte, presta atenção, tu lembra daquela joalheria, que tu viu aquele lindo anel de diamante, e aí, que tu disse que tinha amado aquele anel de diamante, aquela rolojaria, tu lembra? Tu lembra disso que tu falou? Ai, sim, amor, eu... Claro que eu lembro, claro que eu lembro, tô no bar do lado dele, é o barzinho que eu tenho. Se tu puder me buscar. Numa estradinha, o mineiro, dono de um alambique, com seu caminhãozinho, cheio de cachaça, indo levar lá, fazer as entregas nos mercadinhos da cidade, entra, emenda, na traseira de uma BMW novinha em folha. Ah, que cagada. O dono da BMW sai como uma feira em cima do mineiro, que diz, carma, moço, carma, tudo se resolve. Isso aí a gente se ajeita, rapaz, não fica assim, não, isso aí a gente se resolve. Resolve, meu caceta! Olha o que tu fez da minha BMW, ô merda! Carma, carma, toma aqui uma da minha fazenda, essa aqui é gostosinha, ó. Toma, essa aqui é a minha morangada, ó, reda a poa, só dá um golinho pra se acarmar, olha aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Galdir, isso é mineiro? É pra ser mineiro. Ah, tá. É pra ser mineiro. Tô tentando, não me atrapalha, me atrapalha. Mas dá uma coisa também, né? É mineiro, é o mineiro meio bagual, meio bagual. Mineiro meio baiano. Meio baiano, é isso aí. O mineiro tava cansado, era final de tarde, final de tarde. Ah, tá. Aí, carma, toma aqui, aí o cara tomou... Faz fronteira. O cara tomou um golinho, aquela coisa. Carmo, não calmei nada, toma outra aqui então, toma mais um pouquinho aqui, rapaz. Daí tomou lá, carmo, mais uma, toma outra aqui então. Aí foi tomando, eu tô aqui aprovando cada uma pra tu ver como é que é bom. Daí o cara, carmo, ah, agora, agora acalmou um pouco. Então agora nós vamos sentar aqui, chamar a polícia e fazer o bafone pra ver quem tá errado. Essa aqui mandou, foi a Joyce de Alvorada, mandou aqui pra nós. Eu gostei, Joyce, eu gostei. Que mistura o Dutra, o soldado, aquele que fala assim, né? Que é verídico, né? E o sargento, né? O sargento, aquele, o sargento... O sargento Arcanjo, que era... Olha o sobrenome dele, o nome de guerra dele, sargento Arcanjo. Ele que falava assim, porra! Aí tá o sargento comandando os jovens soldados. Atenção, pelotão! Sentindo? Ordinário! Marche! Alto! Direitar! Vou ver! Ordinário! Marche! Alto! Esquerda! Vou ver! Ordinário! Marche! Alto! Aí o soldado saiu pro da cara, o Dutra, saiu pro da cara, né? Ô, guerreiro! Onde é que tu vai, ô cara de pau? Bah, ô, sargento, eu vou pro alojamento, não se decidiu ainda pra onde é que a gente vai? Direita, esquerda, aí é foda, né? Ele mandou... O Wesley de Londres, de Londres, ele mandou aqui, ele disse que foi... Ele disse que foi oficial do exército aqui em Porto Alegre e ele lembra aqui das histórias. O locutor diz... Então, pessoal, queria ligar agora e fazer uma frase com uma palavra... Com uma palavra que não exista no dicionário, ganha duas entradas pro cinema. Alô, quem é? Opa, sou eu, Sérgio, de Alvorada. Olá, Sérgio. Já conhece a brincadeira? É, vamos lá então, Sérgio. Qual é a palavra? É... A palavra é vai-te. Opa, vai-te. E como é que se escreve, Sérgio? V-A-I-T-I. Vai-te. Espere um pouco, espere um pouco. Deixa eu consultar aqui no dicionário, deixa eu ver. É, realmente essa palavra não existe. Agora, faça uma frase com essa palavra. E aí, se essa frase tiver sentido e a gente descobrir o que significa, você ganha. Vai-te-fuder. Aí o locutor fica a pé da vida e desliga na cara. Desculpa, audiência. Tem realmente pessoal que não sabe brincar. Realmente tem gente que não tá ligada. Realmente tem gente que usa o momento pra poder interagir com o locutor e com a rádio pra fazer esse tipo de brincadeira completamente sem graça. Vamos atender uma outra ligação aqui. Vamos lá. Alô, quem fala? Opa! Jocelito devia a mão. Essa voz não me... Bom, então Jocelito, já conhece a brincadeira? Então, qual é a palavra? Elde. E... E como é que se escreve, Jocelito? E-U-D-I. Elde. Então, deixa eu consultar aqui no funcionário. Vou ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eldes mano, Eldes mal, Eldes mia, Eldes... Realmente, essa palavra não existe. Agora, forma então uma frase pra gente entender o que significa. Eu, de novo, e vai te fuder. Essa quem mandou foi o Gustavo Lima, não é o cantor. É o enfermeiro de Floripa que mandou aqui.